Eu passei muito tempo Sofrendo Agora eu sou Abençoado Passei muito tempo Sofrendo Agora eu sou Abençoado Estou pra adorar E sou pra exaltar Você, Jesus Somente a ti Eu quero adorar Quero adorar Você, Jesus Somente você Vou exaltar Vou exaltar Ser pra adorar A gente adora Muito tempo eu fiquei sofrendo Agora eu quero adorar Porque eu agora sou feliz Eu agora sou feliz Adorando o nome santo De Jesus, filho de Jeová Bora, minha mãe! Simba! Eu agora sou feliz Eu agora sou feliz Eu agora sou feliz